Abertura 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 Olha só, lá no Novo Reino uma tubulação estourou e a Águas de Manaus arrumou, mas não refez o recapiamento. E aí estoura a tubulação, a Águas de Manaus arruma a tubulação e quebra o serviço da Secretaria de Infraestrutura. Gabriela Moreno, pra ajudar. Pois é, mas a situação aqui da rua Ícaro tá bem complicada, viu? A gente vê aqui nesse momento que a Águas de Manaus já passou por aqui, ajeitou aí essa tubulação que estava estourada há praticamente duas semanas. Mas eles deixaram a situação aí como você vê, né? Totalmente no barro e aí se chover a situação por aqui vai ficar ainda mais complicada, vai ficar pior e os moradores já vêm sofrendo com isso há um bom tempo. Além dessa tubulação aí, a gente viu aqui que tem um outro vazamento aqui nessa área e a Águas de Manaus informou aqui para os moradores, que segundo eles, elas ainda vão verificar essa situação, mas até o momento nenhuma resposta, eles ficaram de vir aqui pela manhã e até agora não chegaram aqui nesse local. E a gente vai falar agora com alguns moradores que eles vão falar que essa situação já vem se agravando há um bom tempo e vocês já fizeram outras, já pediram outras vezes para eles virem aqui e eles vieram, ajeitaram, mas a situação é sempre a mesma, né? Então, sempre aconteceu. Nós fizemos que a rua, quando fizeram, foi 20 anos para fazer. Fizeram, não tá nem com um ano, a concessionária de água destruiu nossa rua. Eles vêm, ajeitam, aí tornam para vazar de novo. Foi um serviço mal feito e o carro do lixo passa e tá toda fofa a rua, tem que refazer essa rua todinha. A gente não aguenta mais, é água entrando para o meu terreno aqui, alagando tudo, é dengue, água parada aí. Então, a gente tá pedindo, por favor, que venham olhar por nós aqui, a gente não aguenta mais viver assim, no meio da lama. Como é que é o fornecimento de água aqui, professor? Água falta todo tempo, mas o engraçado é que não falta na rua, né, Romano? Derramou aqui, faltou em casa. Então, então é isso aí. E como é que é? As crianças não podem nem brincar aqui na rua, né, por causa dessa situação? Podem brincar, a lama, a rua, não tem queda, não tem esgoto aqui. Quando chove, a água fica empossada aqui nesse meio, entra água para dentro de casa. Só não tem condição aqui, tem que refazer essa rua toda de novo. Pra você que mora aqui e já tem um bom tempo, né, é complicado realmente morar num local como esse, poder sair de carro. Como é que fica quando chove? É, a gente não consegue sair. Toda vez que chove, a laga fica tudo lama, cero, a gente vai sair com o carro, não consegue. Muitas das vezes a gente tem que tirar o carro e passar pela outra rua porque não consegue passar nessa rua. E até pra entrar também é difícil, tem que dar a rua de outra rua pra sair num lugar limpo que a gente possa entrar na rua. A Aguas de Manaus veio ontem, o que que eles falaram? Falaram, só fizeram abrir o buraco, aí deixaram aberto, aí toda vez que eles vêm eles fazem isso. Eles abrem o buraco, deixam aberto, vão, aí vem tampa, só que aí passa uma semana, duas, aí quebra de novo e a gente tem que ficar implorando, ligando, ligando, ligando. Aí fala que não tá no sistema, só vem abrir o buraco e deixa aberto, aí passa duas semanas, vem depois, aí que nem esse buraco ali, tamparam, aí daqui a pouco, uma, duas semanas, aí passa um caminhão, alguma coisa assim, e estoura de novo, aí fica ligando de novo. Perfeito, a gente vê aí, Márcia, essa situação que realmente tá bastante complicado aqui. É difícil até de caminhar, tem muitas pedras aqui pelo caminho. A situação aqui é realmente de muita lama, a gente vai continuar acompanhando a Manaus Ambiental, como a gente falou ainda agora, ela ficou de passar aqui pela manhã, falou isso para os moradores, mas até agora não veio. E aí a gente tem que ficar cobrando, né, para que eles venham então resolver a situação da rua Ícora aqui no Novo Reino 2. A população tá aguardando, eles vão ficar acompanhando, caso a Águas de Manaus não venha até aqui, a gente retorna para saber como é que vai ficar a situação desses moradores. Eu volto com você. Obrigada, Gabriela Moreno. A gente espera que eles resolvam o mais rápido possível. O pior do que causar o transtorno é demorar para resolver o transtorno. Olha só, vamos falar da doença de Chagas, que infelizmente é uma doença que vez ou outra ronda os consumidores de açaí. A doença de Chagas subiu, infelizmente, o número de casos confirmados da doença por transmissão oral. E esse número subiu, o precedente lá de Uarini. Quem vai contar os detalhes para a gente é a Mariana Rocha. É isso mesmo, a doença de Chagas preocupa aqui no estado do Amazonas desses casos confirmados. Dois foram em crianças de 7 e 9 anos de idade, dois em adolescentes de 14 e 17 anos de idade e dois em adultos de 29 e 39 anos de idade. A informação que nós temos é que eles consumiram açaí contaminado lá no município de Uarini, no interior do Amazonas. Esse açaí tem a procedência no Alto Solimões, mas o que é importante informar é que as pessoas fiquem atentas à manipulação dos alimentos, não apenas do açaí, mas também de frutas, verduras, carnes, que podem aí estar contaminadas com as fezes do barbeiro, né? Que é quem transmite a doença de Chagas, uma doença infecciosa grave que pode levar à morte. Lá no município de Uarini, a Fundação de Vigilância em Saúde está em alerta, fazendo exames parasitológicos, fazendo sorologias também, principalmente nos parentes dessas vítimas. A informação que nós temos também é de que de janeiro até maio deste ano, 12 casos da doença de Chagas foram confirmados aqui no estado do Amazonas. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. Este, infelizmente, é um caso que a gente precisa ficar com ele redobrado, saber direitinho a procedência do açaí, ver de onde está vindo e evitar o consumo do fruto, nas quantidades que a gente consome, que é na forma líquida, né? Batido, processado, evitar o máximo possível se você não sabe de onde está vindo. E se sabe de onde está vindo, ter o cuidado para não consumir se está tendo casos lá. Porque, infelizmente, é na hora da limpeza que acaba batendo tudo com o barbeiro e causa essa doença infectocontagiosa. Faltam remédios controlados para pacientes com paralisia cerebral na central de medicamentos do Amazonas. Mesmo sem poder, alguns pais estão desembolsando mais de R$ 800 por mês para comprar as medicações. A gente vai acompanhar a reportagem de Patrícia de Paula. O pequeno Fábio veio ao mundo quando a sua mãe estava no sexto mês de gravidez. Ao nascer, ele teve hemorragia grau 3 e, depois de alguns exames, foi diagnosticado com esquisencefalia, que é uma malformação congênita caracterizada por uma fenda unilateral ou bilateral dos hemisférios cerebrais. Por isso, teve paralisia cerebral. Uma criança especial, ela chega para aumentar esse amor e a nossa força, a força de uma mãe. Porque todas nós, mulheres, nós temos uma força. E toda mãe tem, mas quando a gente se torna mãe de uma criança especial, a força, ela dobra. Hoje, com um ano e nove meses, a mãe formada em administração, teve que largar o trabalho para ficar exclusivamente com ele. Que não senta, não consegue mastigar e ainda tem pelo menos 15 crises de epilepsia por dia. Por isso, toma quatro tipos de remédios controlados. A minha dificuldade hoje é essa em relação à medicação, que ele toma essa medicação, que hoje eu gasto mais de R$ 800 só com medicação para ele. Está se virando como pode para comprar os remédios, que custam mais de R$ 800. Isso porque na SEMA está em falta há mais de três meses. É a medicação vigabatrina, que é para controlar os espasmos, é um tipo de crise. E o topiramato de 50mg também, que não tem. E já tem há três meses que a gente vai lá. Quando a gente não vai lá, a gente liga, manda mensagem e é a mesma resposta que não tem. Em nota, a Central de Medicamentos do Amazonas informou que as medicações vigabatrina de 500mg e topiramato de 50mg estão em fase de aquisição. Eles não informaram qual a data que vão estar disponíveis essas medicações. Mas ainda informou que caso o paciente necessite da topiramato, aqui na Central tem sim o de 25mg. Mas é preciso trazer uma receita onde tem identificado que eles têm que tomar dois remédios de 25mg para aí sim fazer essa composição de 50mg e atender o paciente. Essa outra mãe, que passa pelo mesmo dilema com um filho de 13 anos, precisa do topiramato de 50mg. Ela diz que não tem encontrado o remédio e está fazendo inúmeras viagens para ver se a medicação já está disponível. Ele é acamado, ele já tem 13 anos. 13 anos, eu não tenho condição de levar ele lá na SEMA de ônibus. Ela não sabe mais o que fazer. Eu dependo muito desse remédio, porque eu não tenho condição de comprar. O Vigabatrilha custa quase 300 reais e ele precisa de tomar 90 comprimidos por mês. E na caixa só vem 60, eu tenho que comprar duas caixas. E faz mais de três meses que não está tendo na SEMA. E para mim é difícil, porque o pai dele não pode trabalhar e nem eu. São mães aflitas com filhos especiais que precisam das medicações para sobreviverem. Diante de tanta preocupação, a Luana conta o que a faz seguir em frente. O sorriso dele. O sorriso dele que me dá força, que me anima. É um absurdo procurar uma central de medicamentos e dizer que não tem previsão. Tem que dizer, vamos dar um jeito para comprar. É isso que tem que dizer. A gente vai dar um jeito para comprar. E não virar com uma mãe, um filho, um filho que tem 15 convulsões e dizer para uma mãe dessa, que está lá na central de medicamentos, pedindo remédio para o filho. Não tem previsão, isso não é resposta que se dê. Tem que dizer, vamos dar um jeito, se acalmei que a gente está dando um jeito, está procurando saber aqui como é que vai resolver isso. Isso não é resposta de fazer com que a mãe volte, vire nos calcanhares e saia da central de medicamentos. Sem esperança, sem alternativa. Ouvi uma mãe dizendo que economiza no supermercado para comprar o medicamento. Que país é esse? Que estado, que situação que o estado do Amazonas se encontra? A saúde era o único lugar que não devia faltar nada. A saúde tinha que estar atendendo as pessoas que precisam, que realmente estão precisando. Não estou falando de gente que tem condições de pagar um tratamento médico e está fazendo recurso lá na saúde, não. Estou falando da pessoa que não tem mesmo. A gente vê uma criança dessa que a mãe não tem condições de comprar o remédio, passar um aperreio dessa, passar um aperto dessa. Isso é muito injusto, isso é um mundo que tem que se pensar muito esse mundo, viu? O que é agora, hein, Meire? É o Emerson. Vamos mudar de assunto? Emerson Santos, Minuto Oferta. Olha, Márcio, eu estou aqui na Zona Leste de Manaus, aqui na bola do produtor. Essa bola aqui no coração da Zona Leste, porque eu vou te falar de opções de compras de pneus. Isso mesmo, eu estou no melhor lugar, que tem facilidade, tem o melhor atendimento de Manaus. Shopping dos Pneus Multimarcas, é a loja da bandeira, viu? Onde você vai ter o melhor atendimento e as promoções em pneus. Por exemplo, o pneu 14, você encontra aqui a partir de R$ 139,00. O pneu 15, R$ 159,00. E o pneu 17, R$ 199,00. E o alinhamento e balanceamento a partir de R$ 69,00. Olha o tamanho dessa loja aqui, ó. É uma loja em destaque aqui na Zona Leste de Manaus, onde você vai encontrar o melhor atendimento, os melhores profissionais também, para você fazer aquele serviço que você precisa no seu carro. Alinhamento em 3D, balanceamento, desempenho de rodas, cambagem, caster, troca de olhos e freios. Então dá uma passadinha aqui, tenho certeza absoluta. Tem a área VIP aqui, ó, onde você fica à vontade com o ar-condicionado, aquele cafezinho, enquanto o seu carro é bem cuidado. Aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas. Então vem para cá, você também. Vem conferir as megas promoções que todo dia tem aqui, viu? Daqui a pouco eu volto, Márcia, com mais promoções e ofertas para vocês. 12 horas e 15 minutos, a gente aproveita que o Emerson devolveu para a gente. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. E aí E aí E aí